Se a gente votar todos os arquivos editais, eu acho que sim, vai longe. Podem também querer surpreender, se der a conclusão. Daí, surpreende. Boa tarde a todos. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná tem a honra de sediar este evento comemorativo que marca a união de ouvidorias do Estado por meio da rede Escuta Cidadã, mãos que se unem. Para a segurança de todos, destacamos que foram adotadas medidas de prevenção para evitar a propagação do coronavírus, tais como medição de temperatura dos presentes, uso de máscaras, distribuição de álcool em gel, presença física no auditório limitado ao essencial para a realização dos trabalhos e transmissão do evento pela internet também. Integram a rede Escuta Cidadã, mãos que se unem, e também a organização deste evento, a ouvidoria do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, ouvidoria-geral do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ouvidoria-geral do Ministério Público do Estado do Paraná, ouvidoria-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Paraná, e ouvidoria-geral da Defensoria Pública do Estado do Paraná. Também agradecemos o apoio efetivo da ouvidoria do Tribunal Superior Eleitoral e Colégio de Ouvidores da Justiça Eleitoral. A comunicação é a essência do trabalho das ouvidorias. Todos os dias, criamos pontes entre o cidadão e a instituição pública, traduzindo à população a melhor forma de acesso aos serviços públicos. E, de outro lado, também coletamos informações que nos ajudam a aprimorar os serviços prestados à sociedade. Em razão das políticas restritivas impostas pelo coronavírus, como a limitação temporária de atendimentos e reuniões presenciais, a efetividade da comunicação à distância é um assunto que preocupa as ouvidorias. Em razão disso, o tema escolhido para o evento de hoje é a assertividade na comunicação online, que será conduzido pela palestrante... É um link que eles jogam numa sala. Eles não estão nos retornos auditivos. Não nos retornos auditivos. A quem agradecemos o aceite deste convite. Para a abertura do evento, convidamos o desembargador Tito Campos de Paula, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, para sua mensagem de boas-vindas. Ele falou que eles estão arrumando você a partir disso. Eu, boa tarde a todos, a todas. Cumprimento a todos os ouvidores, as ouvidoras, principalmente aqui do estado do Paraná, mas de outras regiões do Brasil também, até porque esse evento tem o apoio da ouvidoria lá do Tribunal Superior Eleitoral. Eu tenho a grata satisfação, a honra de cumprimentar o doutor Tiago Paiva, que é o ouvidor aqui do nosso Tribunal Regional Eleitoral. Mas a gente não ouve nada, Márcio. A desbarradora Ana Lúcia, que se faz presente aqui nesse evento também, ouvidora do nosso Tribunal de Justiça do estado do Paraná. Os meus cumprimentos ao desbarrador Vitor Roberto Silva, vice-presidente e corredor do TRE Paraná, desbarrador Edmilson, ouvidor do TRT, também desbarrador Benedito, lá do TRT, e os nossos servidores da justiça eleitoral. Cumprimento a todos, no nome do Valsir Mombaco, diretor-geral aqui do Tribunal Regional Eleitoral do estado, do Paraná. Eu digo que sejam muitíssimos bem-vindos, todos e todas. Temos certeza, professora, que esse evento será de grande importância para todos nós. Professora Cida Estir, já foi mencionado aí o seu currículo, a sua experiência, quanto a esse assunto, e eu tenho dito que no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, essa pedra que a gente não sabia que iria deparar com ela, essa pandemia, que não é aí um privilégio do Brasil, é do mundo todo, e mais do que nunca, professora, a comunicação online se tornou algo assim, rotineira da nossa vida, e de uma hora para outra nós fomos pegos aí de surpresa, e é igual a história do cachorrinho, que não sabe nadar, mas você joga ele na água e tem que sair nadando, e depois vai aprendendo. E hoje nós estamos aqui para aprender com os seus ensinamentos, e para dizer dessa importância, então, que adquiriu agora, mais do que nunca, da comunicação online, que está assim acima de praticamente todos os outros meios de comunicação, nesse momento em que vivemos. Aprendemos de uma hora para outra, aprendemos, não estamos aí, num aprendizado constante, a realizarmos sessões por videoconferências, reuniões, as mais variadas, Então, é fundamental esses ensinamentos, os conhecimentos que serão transmitidos para todos nós nessa tarde. E o meu agradecimento especial, doutor Tiago, o nosso ouvidor, para dizer para todos, professora, às vezes as pessoas não têm muita noção da importância das ouvidorias nas mais variadas instituições públicas. A ouvidoria aqui do Paraná, só para nós termos uma ideia, não é a minha intenção de nem roubar o discurso aí do doutor Tiago, mas para dizer dessa importância, do dia 20 de abril até o dia 6 de maio, que foi o período de encerramento de prazo do dia 6 para a regularização dos títulos dos eleitores do Estado do Paraná, nós atendemos e foi regularizado, tudo por via online, 56 mil pessoas aproximadamente. E, desse número de 56 mil pessoas, a maior parte, uma boa parte, pelo menos, foi através da ouvidoria. Então, isso é a prova da importância que têm as ouvidorias hoje nas instituições aí do nosso país. Então, desejo a todos uma boa tarde, que vamos ter aí uma excelente palestra. Muito obrigado. Convidamos agora a desembargadora Ana Lúcia Lourenço, ouvidora-geral do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e idealizadora do projeto Redisputa Cidadã, Mãos que se Unem, que fará uso da palavra e falará em nome da rede. Boa tarde. Cumprimento a todos os presentes, na pessoa do desvalgador, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o senador Tito Campos de Paula. Cumprimento também a todos que estão nos assistindo e agradeço a oportunidade de estarmos aqui para lançar o acordo de cooperação técnica firmado entre algumas das ouvidorias judiciais de Estado, criando, assim, uma rede de ouvidorias, quais sejam, como já foi mencionado no início pelo cerimonial, a ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral, hoje representada pelo ouvidor, o doutor Tiago Paiva, a ouvidoria do Tribunal Regional do Trabalho, nona região, apresentada pelo ouvidor, o doutor Edmilson Antônio de Lima, que está nos prestigiando aqui no auditório, a ouvidoria do Ministério Público do Paraná, tendo como ouvidor, doutor Neysa Lorenzi, a ouvidoria da Defensoria Pública do Estado do Paraná, que tem como ouvidor, o doutor Tiago de Azevedo Pinheiro Chino, e a ouvidoria da UAB Paraná, na pessoa da ouvidora, a doutora Maria Helena Câncer, esses últimos que estão nos acompanhando pela plataforma do YouTube. O tema de cooperação nasceu realmente do projeto Rede Escuta Cidadã, Mãos que se Unem. Mas foi inicialmente projetado pela ouvidora, então ouvidora, a desvogadora Lenice Bondstein, que me antecedeu, junto ao Tribunal de Justiça. E nós conseguimos, nessa gestão, concretizar esse projeto, que objetiva promover ações de integração para o compartilhamento de boas práticas, viabilizar o intercâmbio de informações necessárias ao atendimento das demandas que chegam às ouvidorias, e assim auxiliar no aprimoramento das instituições que participam desta rede. Uma ouvidoria para cumprir a sua missão, como disse aqui bem o nosso presidente do Tribunal Regional Eleitoral, precisa estimular a comunicação, o diálogo do cidadão com a instituição a que pertence. Para isso, precisa de canais de comunicação efetivos, adequados às características do público atendido. Mas mesmo diante da diversidade deste público, é interessante que as ouvidorias promovam diálogos entre si para melhorar o alcance das suas intermediações e, assim, diminuir os ruídos de escuta. Neste termo que nós firmamos, também existe o propósito de incentivar a realização de encontros que promovam as discussões relacionadas às atividades das ouvidorias e, bem como, realizar estudos de capacitação sobre temas de interesses da rede. E, por fim, desenvolver ações para o fortalecimento de todas essas ouvidorias. Esperamos, em breve, ter adesão de outras instituições. Entretanto, este grupo já se reuniu recentemente, em videoconferência, fizemos uma reunião informal e deliberamos pela realização de um plano de trabalho, que iremos desenvolver, tudo para contribuir para o aprimoramento de nossas instituições. Hoje já começamos com essa iniciativa do doutor Tiago Paiva e sua equipe, convidando a nossa palestrante, que estará um tema de suma importância para todos nós, inclusive os que trabalham com ouvidoria. De modo que eu fico muito feliz de participar da ouvidoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nesse momento histórico, mesmo momento difícil que nós estamos vivendo. Mas eu me sinto muito feliz de contribuir mesmo com essa iniciativa de promover a adesão à rede. de todas essas ouvidorias que já foram mencionadas. E, por fim, eu agradeço a minha equipe de trabalho, na pessoa da senhora Roselina Spatitucci, agradeço a minha colega, a desigualdora Maria Aparecida, que também me auxilia junto à ouvidoria, aos colegas juízes auxiliares, doutor Francisco Cardoso e doutora Fabiana Perutini, por tudo que já realizamos desde o início da gestão e também ao apoio do nosso presidente do Tribunal de Justiça, do desvador Adalberto Jorge X. Pereira. E, igualmente, todos que tomaram, que tornaram, na realidade, possível a realização desse evento, como a ouvidoria do Tribunal Superior Eleitoral e o COG, que é o Colégio de Ouvidores dos Tribunais Eleitorais. Então, eu desejo a todos que aproveitem bem o evento e tenham um bom final de tarde. Muito obrigada. Para iniciar a palestra, passamos a palavra ao doutor Tiago Paiva dos Santos, juiz ou ouvidor do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que fará a mediação dos trabalhos. Muito obrigado, presidente de Badertito, muito obrigado, de Badera Ana Lúcia. E agora vamos para um momento que estamos todos ansiosos, por gentileza, doutora Cida Stirto. A senhora tem a palavra. Boa tarde a todos. Quero agradecer o gentil convite para estar aqui. Cumprimento ao presidente doutor Tito, a desembargadora Ana Lúcia, doutor Tiago, todos presentes, todas as autoridades presentes. E vou pedir licença para tirar a máscara e desde já agradeço a gentileza de todos permanecerem com ela. Então, dessa forma, nós podemos começar a minha apresentação. E esse tema de total relevância que é assertividade na comunicação nos traz uma reflexão muito interessante, que, apesar de ser uma pedra no meio do caminho, o quanto que é importante nós estarmos abertos às mudanças que a vida nos proporciona e também nos favorece como oportunidades de crescimento. Eu vou fazer uma breve explanação no PowerPoint e, em seguida, após a minha fala, nós teremos um momento para perguntas. E, se puder, por gentileza, colocar. Então, eu desenvolvi aqui, selecionei alguns tópicos para nós conversarmos e quero que vocês fiquem bastante à vontade para trazer também as questões que os afligem no dia a dia, na atividade de vocês. Quando nós pensamos na... Opa, pulei aqui. Na importância da comunicação, nós também devemos imaginar o quão desafiador é e o quão seria se nós ficássemos por alguns instantes sem a possibilidade de estarmos conectados. Então, o mundo digital, ele nos proporciona muitas questões, mas, ao mesmo tempo, facilitou demais a nossa vida. O que seria da nossa vida no meio dessa pandemia se nós não tivéssemos condições de ter, então, essa atividade tão presente de poder conectar qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo com muita facilidade. Sem dúvida, o momento é de oportunidade, mas também de extrema responsabilidade. Se nós pegarmos um levantamento recente feito pelo LinkedIn, que foi divulgado a semana passada, a comunicação ficou entre as dez principais habilidades esperadas dentro das organizações. e ela é a número um. Então, das dez habilidades, a comunicação é a mais importante no momento e isso se deve a esse novo espaço que nós temos para que possamos chegar até o outro de forma adequada. E a comunicação online, ela tem características bastante diferentes em relação à comunicação presencial. Por isso que ela se tornou bastante desafiadora, porque a partir do momento que nós criamos essa necessidade de comunicar algo para alguém usando uma tela, ou seja, de celular ou de computador, nós também estamos diante de uma realidade que se impõe de forma diferente. E é aí que o problema da comunicação se tornou mais evidente, porque, por desconhecimento ou por falta de intimidade com a tecnologia, muitas pessoas evidenciaram muitos problemas. Foi a partir do momento que nós colocamos a nossa... literalmente, o nosso rosto na tela, é que nós começamos a descobrir como nós falamos, como nós nos posicionamos no momento que é tão crucial de transmitir uma informação. e, em cima disso, nós podemos conversar sobre algumas armadilhas que já estavam presentes no mundo presencial, ou seja, no online, essa situação se agravou e trouxe essa realidade muito clara de que, talvez, a comunicação não tenha sido uma habilidade trabalhada à altura da necessidade de. Por isso que, hoje, a comunicação online está cheia de armadilhas e isso vem expondo a necessidade de trabalhar a assertividade. Aliás, o termo assertividade está bastante em uso no momento porque nós estamos o tempo todo precisando trabalhar o nosso posicionamento e o nosso posicionamento depende da compreensão da assertividade, ou seja, da comunicação em ação em determinados momentos em que nós devemos resolver coisas com celeridade. e a organização da fala é o primeiro ponto que passa para a assertividade. Se lá atrás, não digo lá atrás, mas mais facilmente, ainda, no passado recente, os nossos encontros eram quase que exclusivamente presenciais, as pessoas não se preocupavam muito em organizar a fala. E quem aqui já não passou por uma reunião que começava em um determinado horário sem hora nenhuma para acabar, ou seja, tinha lá uma previsão, mas a previsão não conseguia ser cumprida em função única e exclusivamente por falta de organização da fala dos participantes. Já era um problema, mas não era um problema identificado, porque derivou, o assunto foi para um lado, foi para o outro, mas não. Essa é a necessidade de nós revermos, se nós queremos uma comunicação assertiva, a organização da fala. E essa organização passa por algumas questões que, em paralelo, também acabam oferecendo um ganho na assertividade, que é a forma de falar, a voz, a dicção. Estava aqui conversando com a desembargadora Ana Lúcia, nos falando, eu falo muito rápido. Quer dizer, por quê? Porque hoje todos estão com uma velocidade um pouco mais acelerada em função da quantidade de coisas que nós temos para fazer. Quem sofre muito com isso é a dicção. Por quê? Nós atropelamos, nós temos o hábito de atropelar as palavras como se elas não fossem importantes. E falar com clareza é um elemento chave para que a comunicação seja assertiva. Tão importante quanto a dicção é usar de forma adequada a voz. Fale para ser ouvido, mas para que isso aconteça, nós também precisamos ouvir com mais atenção a nossa própria voz, perceber as características que essa voz traz para nós e para os outros e avaliar se ela está adequada ou não. Os senhores falam muito baixo, muito alto, as senhoras de forma estridente ou muito grave, quer dizer, então, quais são as características que estão presentes na forma de dizer? Isso não passa por uma análise, normalmente. É algo tão automático, nós aprendemos a falar lá na infância, e isso passa a ser algo automático, que não passa por esse filtro da avaliação e desse questionamento. Mas é algo importante, porque, numa reunião, se você não se coloca de forma ativa, com uma boa voz, o seu posicionamento fica aquém do esperado. E, dessa maneira, é um ponto que compromete muito a assertividade, assim como a linguagem corporal. Talvez, na comunicação online, a linguagem corporal seja a que mais fique evidenciada. Quantas situações que estão virando vídeos engraçados de participação de pessoas em reuniões que não perceberam que estavam diante de uma câmera e estão em posturas totalmente inadequadas. E o quanto que isso compromete muito a assertividade e a credibilidade de uma informação e de um posicionamento, de uma reputação, enfim, a linguagem corporal, ela fala muito antes da assertividade da nossa voz e da assertividade da nossa fala, ou seja, da organização, de como que nós nos colocamos. E é bem interessante nós observarmos os gestos, essa relação de como nós utilizamos os gestos no nosso dia a dia, como nós estabelecemos a nossa postura e também qual é a nossa expressão facial. Pode parecer bastante óbvio, mas nós não nos conhecemos de fato. Na hora que tem uma câmera na frente, muita coisa vira informação. Outro dia, um cliente meu me falou, ele é um diretor de um banco, ele me falou, eu não sabia que eu era tão carrancudo, tão bravo. Isso porque ele entendeu essa informação que talvez teve um peso muito relevante ao longo da vida dele e deve ter impactado muito na relação com as pessoas e ele se libertou de descobrir que ele poderia sorrir um pouco mais, que ele poderia afrouxar um pouco mais do rosto para que a comunicação não tenha um peso além do necessário, ou seja, vai falar alguma coisa séria, mas cara boa, cara boa é ter o desejo de que uma informação ela seja passada com assertividade e não contaminada muitas vezes com a pressa ou com a cabeça cheia de problemas, coisas que não são nem relativas àquilo que está sendo resolvido naquela reunião naquele momento mas a expressão está pesada ela está impactando muitas vezes mais do que a mensagem que está sendo dita é importante saber que a linguagem do corpo ela grita muito mais do que o tom e o volume da voz e numa comunicação online ela pode roubar totalmente a assertividade se não se tiver essa consciência do quanto que ela interfere e impacta na relação com as pessoas por isso a comunicação online ela tem que ser assertiva também nos cuidados na forma como nós podemos preparar o conteúdo a forma como nós nos preparamos e a forma como também nós preparamos o ambiente para cada situação que nós formos vivenciar e aí entra a organização do ambiente que é um detalhe mas muitas vezes ele acaba comunicando mais do que a mensagem principal em relação a comunicação do ambiente já existem assim vários pontos a serem adotados junto com isso primeira coisa se posicione bom primeira coisa deve ser pontual talvez esse seja um ponto bem benéfico porque as plataformas das reuniões as plataformas acabam tendo o horário certo para começar para encerrar muitas vezes e a pontualidade comunica num encontro online é bastante desagradável ver as pessoas entrando atrasadas numa sala de reunião online porque isso fica mais em evidência ainda da mesma forma use preferencialmente fones de ouvido que é uma das coisas que às vezes nós não nos tocamos que pode ser algo que ajude porque a acústica do ambiente o som do microfone do celular ou do computador pode não ser suficiente pode dar um eco e isso faz com que as pessoas que estejam lhe ouvindo tenham dificuldade de lhe entender por isso um fone é sempre bem-vindo e essa distância também de uma forma adequada se existe uma diferença entre a fala presencial e online é a relação de distância entre as pessoas e não sei se vocês já observaram isso mas a câmera nos traz para muito próximos dos outros muito perto estamos ali lado a lado mas se nós não tivermos essa relação com a voz vou pedir licença nós tendemos a falar mais alto e isso é desnecessário e também não ajuda na assertividade dessa comunicação online porque o tom de voz ele está para um ambiente maior abro até aqui um parênteses para dizer que muitas vezes esse tom mais alto também não funciona no presencial mas ele acaba virando habitual e quando vai para o online ele se torna um grande problema de fato e para nós termos esse cuidado nós devemos gravar a própria voz devemos saber qual que é essa distância que nós temos com a voz ali na câmera bem pertinho de nós para saber o quanto de voz é necessário para aquela distância para que o outro nos ouça com conforto essa é a realidade então fale com naturalidade sempre é importante pronunciar bem as palavras e também cuidar como aqui bem falei sobre as expressões que vão gritar na tela em uma reunião nós podemos dizer que existem regras e os senhores sabem muito bem quantas regras que precisam existir para que uma reunião aconteça mas é muito importante que cada um se posicione nessa reunião online sabendo que existem também fatores que podem comprometer muito a fala então a primeira delas opa perdão a primeira questão é o uso da palavra a relação principal do uso da palavra tem a ver com o não interromper o outro de uma forma bruta mesmo ou seja pegar a palavra o outro está falando no presencial nós temos essa informação corporal em que nós sabemos quando o outro vai fazer uma pausa quando existe a possibilidade de nós cortarmos a fala numa reunião não então esse é um ponto muito importante a ser observado para que a conversa flua de maneira a ninguém se sentir cortado volto aqui a falar sobre a organização da fala porque são nas reuniões que a falta de organização da fala de um participante vai impactar negativamente no conjunto ou seja em todo o contexto da reunião e muitas vezes uma pessoa acaba não tendo oportunidade de falar porque um participante usou o tempo de forma indevida hoje a comunicação ela está 100% conectada ao tempo para os senhores estarem aqui chegaram correndo porque já estavam em outras atividades essa vida corrida que nos obriga a darmos conta de uma agenda mas no entanto nós sabemos que o tempo só oferece algo de interesse quando está adequado ou seja depois que nós passamos do tempo que nos foi oferecido isso pode se tornar um grande prejuízo para a pessoa que nos ouve e nós temos que ter essa percepção do valor do tempo a pandemia nos trouxe uma reflexão muito grande em relação a vida em relação às nossas atitudes mas um ponto muito importante conectado com a comunicação é o uso do tempo e o uso da palavra e a força que a palavra pode ter se ela for empregada de uma maneira adequada no tempo certo nas palestras nós temos também realidades bastante diferentes eu já há muitos meses tenho feito muitas palestras da minha casa eu estou em isolamento ou seja tenho feito a minha rotina criei um consultório na minha casa e lá estou de quarentena muitos meses e me adaptei fazer uma palestra online num primeiro momento é uma novidade muito grande porque você começa a ver uma tela com muitas pessoas e nós podemos criar a sensação de que elas não estão ali de que elas não existem ali mas elas estão tão ali como quando aqui num auditório que hoje está vazio mas as pessoas nos acompanham pelo youtube e nós temos ao dar uma palestra online que ter essa vivência de quem está participando isso é muito importante nós temos que manter a conexão com quem está do outro lado da tela e aí é que entra a importância de um participante da palestra estar com a câmera ligada isso vale para as reuniões vale para palestras eu tenho percebido que um grande hábito que se estabeleceu é que as pessoas se sentem muito confortáveis de entrar numa reunião numa palestra e desligar a câmera esse é um ponto que traz um prejuízo enorme para a comunicação rouba a assertividade nós temos que ter um compromisso quem coordena as reuniões quem vai dar uma palestra estabelecer essa diretriz já no início olha peço a gentileza que deixem as câmeras ligadas porque a vida já está tão difícil com tanta informação nas redes sociais se você desliga uma câmera e fica muito à vontade de não não participar ativamente da palestra ou da reunião ir para a rede social se desconectar do assunto é muito fácil seja lá numa palestra ou numa reunião muito importante em que assuntos sérios estejam sendo tratados é importante ter uma relação ativa como espectador em alguns momentos nós somos espectadores em alguns momentos nós somos os palestrantes mas o posicionamento precisa ser ativo de ambos os lados para que a palestra possa sim ter um significado para quem está dando e para quem está recebendo talvez essa questão das câmeras seja um ponto muito importante ser evidenciado porque é algo que virou habitual e tem sido aceito e na minha concepção não quero dar uma de chato aqui mas talvez sendo um pouquinho a importância de nós revermos esse comportamento que tem muito a ver com o preparo do local quando nós vamos em algum lugar nós nos preparamos para ir para esse local se nós vamos assistir uma palestra na nossa casa nós também devemos estar de acordo para aquele momento opa e também nós vamos falar aqui está pulando desculpa tem aqui mais um item que talvez que eu pulei aqui que são as entrevistas os senhores que dão tantas entrevistas tão importantes hoje já percebem que a realidade mudou hoje a entrevista durante todo esse processo da pandemia tem sido conduzida muitas vezes pelo Skype pelo Zoom por uma plataforma e o entrevistado se estiver com o repórter no local vai ter que ter uma distância um distanciamento vai segurar o microfone e são regras novas que surgiram que mudam muito a forma de se estabelecer um contato maior com um entrevistador é de suma importância que para todas as situações de entrevistas o preparo seja o mesmo a estratégia de fazer uma preparação do assunto se organizar em tópicos mas de uma maneira adicional saber que talvez vocês possam ajudar muito mais do que imaginam para que a reportagem para que a entrevista seja concretizada no envio de materiais de fotos coisas que muitas vezes a equipe de reportagem não vai ter condições de chegar até vocês para conseguir esse olhar daquilo que nós podemos informar daquilo que não está sendo visto mas que precisa ser informado é um ponto fundamental para quem vai dar a entrevista o que é relevante nesse momento o ato de dar entrevista também tem algo importante a ser considerado aí para onde nós olhamos quando nós estamos diante da câmera se no dia a dia os senhores dão a entrevista com o repórter e sabem que tem que olhar para o repórter durante a entrevista onde vai estar o repórter quando tem uma câmera na frente nós devemos olhar para a câmera e não para a tela isso muda totalmente a percepção quando nós olhamos para a câmera isso vale inclusive para a palestra a reunião em si pode olhar para a câmera pode olhar para as pessoas enfim mas sempre ter como referencial a bolinha da câmera porque é na bolinha da câmera que nós vamos chegar do outro lado como se nós estivéssemos olhando para a pessoa que está nos assistindo e isso ajuda muito porque se você está falando para baixo com a cabeça para baixo isso tem uma perda muito grande na relação da credibilidade da informação e é difícil é um vício todo mundo acaba colocando o olho na tela tenta ao máximo exercitar e um outro ponto importante e aí vai do espaço de cada um sempre coloque livros alguma coisa que acomode o seu computador ou a sua câmera enfim na altura dos olhos por quê eu deixei aqui um reloginho aqui para não me perder no tempo se eu estou falando olhando para baixo eu me coloco numa posição superior sem querer e a história da linguagem corporal aqui informa algo errado mas informa eu tenho que colocar na direção dos meus olhos e isso também impacta de uma maneira mais positiva e é um cuidado que se deve ter as lives também eu tenho recebido muitos clientes da área tanto do tribunal enfim os senhores e as senhoras têm sido convidados para muitas lives e às vezes têm vontade de sair correndo de cada uma delas mas não é uma coisa boa se fazer por quê? são nas lives que nós temos muitas oportunidades de trazer um assunto de grande complexidade de uma forma mais conversada é importante saber que não é numa live que nós vamos dar uma aula nós vamos dar uma palestra mas nós vamos usar um verbo que para mim é bastante rico que é o compartilhar compartilhar informações e fazer com que essas informações cheguem ao outro de uma maneira a somar em alguma coisa eu costumo dizer que após uma reunião uma palestra uma entrevista mas especialmente uma live que hoje é tão comum nós devemos pensar no o que é que eu que estou assistindo essa live vou levar para a minha vida disso que eu acabei de ouvir e essa é uma novidade do mundo online que veio e mexeu bastante tem gente que diz não aguento mais se eu abro a geladeira eu vejo uma live que bom porque as informações estão lá as coisas estão acontecendo isso só mostra que existe um ambiente novo que ele precisa ser compreendido ele precisa ser usado de maneira correta e especialmente ele deve fazer parte do nosso dia a dia com uma boa preparação e essa boa preparação é engraçado me pulou algumas coisas aqui enfim vou deixar nessa nessa tela aqui essa preparação requer uma grande organização e essa organização depende muito da sua disponibilidade em entender o momento o que que o momento pede se é uma reunião pode ser algo muito já próximo do que era a realidade online devendo tomar os cuidados necessários para que ela seja usada de forma assertiva dentro do tempo dentro do espaço do uso da palavra da organização se é uma palestra nós temos que ver de que maneira que ela vai ser projetada se nós precisamos ou não ter um material de apoio não necessariamente pode ser um bate-papo apenas ou seja mas o conceito é compartilhar numa entrevista saber que é importante não negar uma entrevista mesmo que seja em condições adversas ou que não seja da melhor maneira como se costuma fazer mas é uma adaptação também que os veículos de comunicação que a mídia vem passando e especialmente usar os espaços para compartilhar ideias esse momento aqui que nós estamos fazendo uma live é prova do quanto vocês estão abertos ou seja a ouvidoria o tribunal estão abertos a esse momento online e também fazer essa ponte com a sociedade contando de uma maneira muito mais simples muito mais próxima aquilo que é feito aqui e a comunicação ela bate muito com um aspecto que eu considero crucial todo ser humano tem o desejo de progredir isso pegando cênica já é da essência do ser humano a comunicação é a possibilidade de estabelecermos essa ponte entre aquilo que nós sabemos e aquilo que nós podemos informar ao outro ter a consciência da responsabilidade que isso envolve nos faz ter também um posicionamento diferente diante de tudo aquilo que nós precisamos fazer no nosso dia a dia e pequenos ajustes que sejam estabelecidos vão fazer total diferença não dá para imaginar alguém entrar numa reunião hoje com o tempo tão cravado tão apertado tão definido sem organizar o seu assunto para a pauta que vai ser falada e isso é respeito respeito pelo próprio tempo respeito pelo tempo do outro e quanto mais nós tivermos esse cuidado com a nossa preparação cuidado com o ambiente ou seja o que está à nossa volta que nós podemos tirar vai entrar numa reunião entra em silêncio muta o microfone para que a sua presença não seja notada por um ruído mas sim pela sua chegada são pontos muito pequenos simples veja nada do que eu trouxe aqui para vocês é espetacular mas se resume em cuidados cuidados e o entendimento de que o mundo online veio para ficar e ele nos traz ele nos oferece muito mais vantagens do que as armadilhas que eu comentei mas essas armadilhas tem derrubado muitos profissionais e esse é um ponto que nós devemos sempre questionar qual é o meu momento o que eu estou fazendo qual é a minha responsabilidade diante disso tudo que eu estou fazendo e como que eu posso agregar mais a essa a essa relação que é tão necessária hoje então penso que uma imagem que traduz a forma como eu vejo o nosso mundo hoje até aqui nós viemos com muita segurança nós viemos trilhando caminhos que nós sabíamos e que nós achávamos que tínhamos muito controle o que vem a partir de agora depende da forma como nós redesenharmos a nossa vida a forma como nós vamos construir o nosso futuro mas uma certeza a comunicação será sempre um veículo que vai nos levar sempre para frente e é essa possibilidade que é extremamente instigante a nos fazer sempre esse questionamento posso melhorar? Tenho como melhorar? E aí vale muito a pena basicamente o que eu gostaria nesse primeiro momento de compartilhar são essas informações e gostaria de abrir para que a gente faça um bate-papo vocês também trazendo as dificuldades do dia a dia e como nós podemos enfim facilitar Cida muito obrigado pela sua exposição nós tivemos já muitas participações do público que está acompanhando aqui pelo Youtube e a primeira pergunta que nos chegou é da Vivian Bacelar ela diz o seguinte a questão da câmera que deve levar em consideração estar sempre ligada e o fato de nós estarmos em home office as crianças também estão em casa ela disse que ontem estava em um curso com a câmera aberta e a filha dela caiu e teve que sair correndo para a Codila na frente da câmera ela pergunta não é ruim estar em uma reunião e as crianças ficarem aparecendo? como lidar com essa situação? Ah, é uma ótima pergunta e agradeço é o momento em que as crianças também se tornaram protagonistas e talvez seja um momento único que nós possamos entender o quanto que elas fazem parte da nossa rotina e que a gente não precisa escondê-las elas podem aparecer na câmera enfim essa é uma situação de exceção da criança não todo dia ela vai cair mas ela em algum momento ela passar e isso é tão gostoso acho que isso é uma realidade que humaniza o nosso trabalho também é claro que tem exceções em algum momento se precisar desligar a câmera por alguma questão mas o que eu me refiro aqui é o posicionamento diante daquilo que nós vamos vivenciar senão a gente não se conecta se nós não tivermos a responsabilidade de estarmos com o nosso corpo presente mas as crianças na minha avaliação elas são bem-vindas e nós precisamos ter esse olhar para isso também interessante tem uma outra pergunta da Mônica Souza Costa ela diz assim nesse período são marcadas reuniões para tudo até para assuntos corriqueiros podendo causar sobrecargas como se deve avaliar objetivamente a necessidade de se fazer uma reunião sobre determinado tema também isso é uma coisa interessante o online ele cansa muito mais ele impacta muito mais no esforço do que o presencial participar de uma reunião online tem um dispêndio de energia muito maior e é sempre importante fazer essa pergunta precisamos fazer uma reunião para isso ou podemos resolver de outra forma simplesmente uma conversa por telefone enfim é um questionamento sair dessa necessidade que tudo se resolve numa reunião achar outras soluções para é uma coisa bem importante e no online existe isso da objetividade nós precisamos trabalhar com muita objetividade e esse é um ponto precisa fazer a reunião já é agir de forma bem posicionada né a Rubiane Barros ela é coordenadora de comunicação social aqui do TRE ela pergunta Cida quais técnicas para ser assertiva em reuniões virtuais ou presenciais olha eu diria o seguinte eu tenho até um método que eu chamo 3 por 20 se por exemplo você percebe que falta assertividade no aspecto organização da fala sempre se proponha antes de entrar num determinado ambiente numa reunião fazer uma relação de 3 tópicos principais que sejam bem objetivos para que a sua fala consiga se concentrar naquilo que eu chamo de ponto de luz tendo 3 pontos de luz nós conseguimos desenrolar a nossa fala e esse é um ponto importante e sempre ter o tempo perto ter a relação de não usar mais o tempo do que lhe é concedido tem muitas coisas envolvidas com assertividade como eu falei em relação a voz é claro que como fonoaudióloga eu vou falar muito sobre isso porque a voz ela impacta muito se se por exemplo alguém entra numa reunião falando com a voz mais para baixo lá para dentro ela vai impactar de forma negativa por mais que o assunto seja organizado por melhor e por mais competente que seja o profissional não vai transmitir assertividade porque a gente precisa de voz de clareza de firmeza então esses são os pontos uma outra pergunta Cida essa chegou através do grupo dos ouvidores a pergunta diz assim como ser assertivo sem parecer rude ou chato também uma ótima pergunta e eu agradeço essa pergunta assertividade não tem nada a ver com ser rude assertividade tem a ver com clareza tem a ver com a forma como nós vemos eu costumo dizer ótima essa pergunta que assertividade é como se nós passássemos tudo que nós temos aqui na nossa mente escolhêssemos quais são os pontos importantes para passar no funilzinho da clareza então o funil da clareza é dizer assim o que é importante ser falado nesse momento mas o jeito de falar vai impactar muito então por exemplo se a pessoa é assertiva e agressiva o problema não está na assertividade mas no jeito de passar essa informação a melhor forma de resolver isso é ter o hábito de se gravar gravar uma fala um áudio no whatsapp gravar a sua presença numa reunião a sua participação para que possa avaliar se é assertividade ou se é um excesso de autoridade beirando até a agressividade isso está no jeito obrigado Cida uma outra questão ela envolve um pouco da nossa cultura uma dificuldade em dizer não como dizer não sendo assertivo em tempos de relações virtuais com bons argumentos eu penso que nessa situação o argumento ele tem que ser muito claro para quem vai utilizá-lo e também ser falado de uma forma que a outra pessoa entenda a razão desse não e até agradeça não vou poder fazer isso melhor é não poder fazer isso nesse momento enfim você sabe que muita gente tem problema com essa história da assertividade porque fica entre o seu ser que é sabidamente muito agressivo e tem medo desse ser que é muito agressivo e cai num polo oposto que é ser manso demais para melhor não vou falar nada porque se eu for falar alguma coisa talvez eu seja agressivo demais e não pode isso é uma coisa que tem que ser trabalhado tem que ser revisto porque o posicionamento é nós podermos falar aquilo que nós acreditamos aquilo que nós defendemos com muita verdade e com muita tranquilidade assertividade é posicionamento claro nada a ver com a agressividade ou com o medo mesmo de dizer não tem uma outra pergunta aqui também no grupo das ouvidorias ela diz assim é possível capacitar os funcionários de uma empresa para uma comunicação assertiva como mostrar ao gestor a importância dessa comunicação assertiva como convencer o superior a investir nessa comunicação conversando sobre o tema talvez trazendo o assunto para uma discussão e até mesmo sugerindo fazendo perguntas o senhor já reparou como a comunicação assertiva facilita a vida de todos na realidade a comunicação como eu disse durante a minha exposição é algo que passa muito pelo automático as pessoas não percebem no geral a importância e o impacto que ela tem em todas as situações do dia e isso é muito sério porque a partir do momento que nós estamos muito condicionados a achar que o nosso jeito de ser é o melhor jeito de ser e que não tem nada para melhorar nós jamais vamos olhar para a comunicação porque ela tem que ser daquele jeito a pessoa diz não é meu jeito é o meu normal é esse mas o que é o normal se não algo que nós temos que rever todos os dias e trabalhar e olhar para cada cantinho se nós formos falar da assertividade de uma forma bastante ampla nós temos o aspecto verbal que tem a relação direta com o conteúdo e o paraverbal com voz dicção vícios de linguagem que também são muito importantes e relevantes uma fala cheia de vício de linguagem não é uma fala assertiva ela pode melhorar se do Jorge Fernandes ele pergunta assim a assertividade fica entre passividade e agressividade não e ele pergunta também aproveitando ele também Jorge Fernandes qual a relação entre a comunicação assertiva e a comunicação não violenta eu vejo que tem uma total relação também agradeço essa pergunta porque é uma possibilidade de reforçarmos essa ideia que eu acredito que muitos tenham em mente que assertividade tem a ver com agressividade não é segurança é posicionamento firme mas não necessariamente tem que ser agressivo e acredito que não deva em momento algum ser agressivo e a comunicação não violenta nos ensina que tudo pode ser dito do jeito certo na hora certa e escolhendo realmente as palavras corretas e a gente não pode achar que assertividade é falar com dureza é falar com clareza pode ser a forma mais suave do mundo mas ela pode ter muita assertividade muito obrigado Cida existe uma outra pergunta aqui do Fernando Matsuzawa ele diz assim como atrair a atenção dos participantes em reuniões digitais com o tema eu acredito que sempre a relevância do tema e uma coisa também que por exemplo diante de um tema interessante sempre cuidar na forma de expor o tema ou seja é uma pergunta que nós podemos sempre fazer estou sendo mais afirmativa ou mais explicativa a comunicação já há alguns anos vive esse fenômeno da pirâmide invertida se no passado as pessoas tinham mais tempo para ouvir e talvez tivesse mais tempo para construir um pensamento vai construindo até chegar lá no topo para dizer o que é que era o mais importante hoje trazer já a informação como numa manchete de uma notícia uma forma de fazer isso é trazer a primeira frase com um pouco mais de impacto uma frase que já seja lá sujeito verbo complemento e mostra a importância disso mas a Badeira Ana Lúcia vai fazer uma pergunta também mas enquanto isso Cida já está disponível por gentileza aproveitando esse gancho eu queria saber nós às vezes temos que fazer reuniões em que vão ter que ser discutidos diversos temas e com muitas pessoas às vezes mais de 50 pessoas então nós vamos ter que trabalhar com um tempo muito maior isso vai criar um estresse virtual digamos assim então como que técnicas poderia ter o gestor para diminuir esse estresse dividir por temas eu acredito que fazer pequenos intervalos para que os presentes possam tomar uma água se movimentar e já voltar um outro movimento interno isso é importante porque a reunião online ela cansa muito mais e esse essa escolha do tempo é muito importante se nós pensamos assim eu tenho aqui uma hora uma hora eu aguento bem e tal ah, mas puxa eu tenho uma reunião de quatro horas isso já vai pesar se ela for corrida ou seja num tempo corrido sem intervalos definidos nesse primeiro momento nós vamos trabalhar com A, B e C faz um intervalinho um coffee break digital que pode ser uma solução para não para não ter essa atividade estressante é, só trouxe essa reflexão porque como é um mundo novo para todos nós sim recentemente nós estamos sempre nos tribunais trabalhando muito mais por videoconferência fazendo sessões rituais mas é justamente para evitar um desgaste maior na saúde dos servidores na saúde dos magistrados talvez pensar e também isso levando não só para o setor público mas o setor privado também isso que pode criar uma série de dificuldades que pode ser discutido até na esfera trabalhista aqui está o nosso colega do TRT então teria essa questão para às vezes talvez sugerir uma normatização para os ambientes de trabalho de como deve-se realizar essas videoconferências quanto tempo de duração intervalos sim porque tem uma questão também como a prática do fone de ouvido é a indicada ouvir intensamente por muito tempo as pessoas falando tão próximo ao ouvido ou seja dentro o fone isso traz um enorme cansaço também tem um impacto muito grande e é importante ter esse tempo eu não saberia dizer hoje qual o tempo que é o ideal sobre o ponto de vista médico ou seja dentro de uma atividade regulatória mas é uma pesquisa que deve ser feita e imagino também que depende muito do assunto a ser tratado os assuntos que os senhores lidam eles tem muito mais complexidade imagino que devam cansar muito mais como foi o que nós estávamos falando quer dizer de manhã até o final do dia tendo uma reunião atrás da outra é bastante complexo isso o senhor Dio Tito tem uma pergunta professora aqui na nossa instituição chegam inúmeros pedidos de entrevistas principalmente e às vezes a gente se depara com determinadas situações em que o assunto em que a pessoa pretende a entrevista é extremamente técnico e que talvez tivesse que direcionar para uma outra área um outro servidor alguém bem mais preparado para aquele assunto pode fazer isso? pode pode sim e é bastante importante que antes de uma entrevista tenha o momento de conversar com o repórter e até mesmo antes da presença da equipe tenha conversa com o produtor e já dizer olha essa é uma área que deve ser passada para essa pessoa que é responsável e não deixar que isso aconteça durante a entrevista por isso que essa conversa inicial é bem importante olha essa é uma área bem específica e tal o que vocês acham de entrevistar embora na sua posição de embarcador muitas vezes a tendência é que por ser o presidente isso vai trazer um outro peso para a informação muitas vezes essa outra pessoa que detém a informação de uma maneira mais clara pode lhe ajudar pode vir para a entrevista também e lhe pautar lhe ajudar nas informações o importante numa entrevista é sempre saber que ela tem que ser objetiva não é aula é trazer informações que sejam relevantes para a sociedade e uma coisa que funciona muito de forma assertiva é dar exemplo é fazer com que um exemplo já dê condições de qualquer pessoa em qualquer situação compreender aquilo que está sendo falado outra situação que a gente está verificando também no dia a dia é que são vários meios vários aplicativos e eu acho que é muito importante também a gente já antecipadamente saber exatamente por qual aplicativo que tem aquele tipo de repente você pega de surpresa não está instalado lá no teu computador no teu celular acaba ficando tenso às vezes falam como que vai ser a entrevista é por telefone mas quando você pega o telefone é uma chamada de vídeo pelo whatsapp é tudo isso é é muito comum e essa questão do posicionamento do celular é muito relevante já imagine que está sempre com alguém na altura dos seus olhos já deixa lá um tripé alguma coisa montada para uma situação de entrevista ser fácil e sempre perguntar mesmo acho que hoje o ideal os aplicativos nos oferecem essa possibilidade de nós escolhermos estou no Zoom estou no Teams enfim ter essa variedade para não passar perto o tempo também é fundamental a gente saber quanto tempo eu vou ter para dar essa entrevista sim pergunta para ele quanto tempo é ao vivo ou é gravada para uma matéria também é uma pergunta bem importante a ser feita se for ao vivo é bem especial essa pergunta quanto tempo nós temos uma entrevista sempre tem que ser um jogo de frescobol em que se jogue junto hoje em dia esse frescobol tem aí a câmera mas precisa ter essa parceria em que o repórter passe a bola e que essa bola seja devolvida também no tempo certo aí a entrevista acontece de uma forma positiva professora a última pergunta fique à vontade uma das maiores dificuldades que eu enfrentei é quando você dá a entrevista duas entrevistas em que você o entrevistador está te vendo e você não vê ele essa eu acho a mais difícil de todas essa também é a realidade das palestras virtuais em que nós não temos o outro nós temos que usar a nossa imaginação porque a fala precisa ter o outro aí o diálogo acontece agora quando nós falamos e especialmente se o assunto é bastante teórico e nós ficarmos falando conversando para cima eu digo quando nós não vemos a pessoa nós conversamos para cima conversamos com as informações com os nossos pensamentos e a fala perde muito em expressividade e assertividade porque a ênfase vai embora fica uma fala burocrática e nós temos que desburocratizar a fala na área de vocês Cida muito obrigado são muitos elogios aqui também no bate-papo do youtube existe uma pergunta do Paulo Possebon como eliminar vícios de linguagem essa é esse é o desafio de muitos eu até criei um caça vício de linguagem que é um um cartãozinho que cada um pode fazer cada um que assume que tem um vício de linguagem primeira coisa é ter o hábito de se gravar para identificar que vício é esse um muito comum é o e é interessante que tem pessoas que acham que o é é normal que faz parte da fala não não mesmo sendo gaúcho não tem quando vai fazer uma reflexão ou seja o que que por que que entra esse é é tempo para pensar e para organizar o pensamento quando nós tiramos esse é indesejável a fala ganha assertividade tem que ouvir e a dica é a seguinte se tiver um problema muito sério de vício de linguagem que não consegue perceber tem que chamar uma pessoa muito próxima pode ser esposa marido filho alguém vem aqui me ajudar a caçar meus vícios de linguagem senta aqui na minha frente vou te contar alguma coisa e essa pessoa na frente vai sinalizar por exemplo tem o vício do né uma vez ou outra que falei né não é vício mas se ficar falando né o tempo todo não dá pede para a pessoa levantar o braço vai falando alguma coisa né levantou é incrível isso mas desmonta porque aí o vício de linguagem se torna visual e a pessoa começa a perceber a presença e mais incrível ainda que o cérebro começa a entender o momento que ele vai aparecer e começa a corrigir isso é bem bacana essa é uma técnica muito boa mas não se deu eu mesmo já já experimentou o Jorge Fernandes pergunta também como lidar com pessoas verborrágicas que tendem a tomar conta das reuniões aí o Mário Kim também diz assim pegando o gancho da pergunta do Jorge como se comportar quando alguém se exalta numa reunião como contornar e evitar conflitos são duas perguntas bem capriciosas a primeira delas é exatamente essa necessidade de cada um rever a sua organização da fala mas existe um truque para nós cortarmos a pessoa que fala demais que é fazer um aham fora de hora porque na fala existe o turno existe o tempo em que um fala o outro ouve e entra na conversa você está fazendo aham com a cabeça que é o turno eu estou entregando o turno à medida que uma pessoa fala fala ela não tem esse turno do outro e nós precisamos colocar esse turno nós temos que fazer algumas vezes esse aham para a pessoa saber que existe ali um outro para estabelecer um diálogo e muitas vezes dependendo da situação falar mesmo hoje em dia isso em determinados ambientes entre enfim uma equipe olha você anda falando demais precisa dar uma resumida nisso e outra coisa desculpa doutor Thiago a segunda pergunta a segunda pergunta era como evitar as pessoas que se exaltam em uma reunião como contornar e evitar conflitos essa é uma pergunta muito importante porque vai muito na relação do não impactar a tendência sempre quando alguém é agressivo de ter uma reação imediata desligar o botão reagir se o outro saiu do do seu eixo deixe ele voltar sozinho não não responder da mesma da mesma forma enfim eu penso que nós devemos sempre escolher as nossas batalhas e na comunicação quando a comunicação se torna agressiva exaltada não é mais o lado racional que está prevalecendo e sim o nosso lado mais mais primitivo do cérebro que entrou em ação não vai ter um bom resultado muitas vezes o ideal é de olha essa conversa ela não vai poder ser concluída nesse momento nós precisamos conversar sobre isso depois isso ajuda muito mas não ter a reação porque o cérebro já foi para o outro departamento e nada pode ser feito tem uma outra pergunta Cida veio através do grupo das ouvidorias ela discorre que a principal preocupação dela é contra a preparação como se preparar para se fazer uma apresentação objetiva e assertiva eu tenho um método bolinha que é um mapa mental eu vejo que na área dos senhores uma grande dificuldade é pelo domínio muito bom da escrita muitos acabam trazendo a preparação de uma palestra escrevendo a palestra e esse é o maior erro que pode acontecer porque a realidade da fala é diferente da realidade da escrita não funciona não conversa e criar um mapa mental significa trazer só a sequência a ideia do começo do meio do fim para que os pontos chaves eles possam ser discorridos de uma maneira natural o problema de escrever uma apresentação é tentar ficar lembrando daquela estrutura bonita de frase que estava lá e que simplesmente saiu da cabeça e não vai voltar não e pior ainda decorar uma apresentação não é a tendência é conversa é ter essa capacidade de diálogo de mesmo o outro sendo ouvinte nós termos a presença dele mesmo que imaginária quando for uma entrevista imaginar essa pessoa do outro lado da câmera faz com que a fala se torne autêntica e verdadeira agora já caminhando para o encerramento uma pergunta também do Jorge então muito obrigado Jorge pela sua participação essas perguntas são muito relevantes ele diz assim juridiquês e comunicação online são incompatíveis? é um grande desafio para vocês porque vocês ou aqui os senhores precisam aprender a traduzir pode usar um juridiquês se ele for imprescindível e muitas vezes realmente é mas uma dica é sempre usar a estrutura ou seja e traduzir essa estrutura o grande problema é que numa comunicação online nós não estamos conversando com os nossos pares nós estamos conversando com a sociedade e se nós acharmos que estamos conversando com os nossos pares nós vamos usar a linguagem técnica que é comum no nosso meio e ela não funciona e eu tenho falado muito para os meus clientes juízes advogados que não pode ter preconceito de falar de uma forma acessível o acessível informa a sociedade de uma forma maravilhosa e criar o hábito de usar o juridiquês e achar qual seria uma tradução perfeita para aquela palavra é um grande exercício que pode ser feito diariamente mas é desafiador realmente Paulo Roberto ele diz assim nesse contexto seria recomendável buscar a ajuda de um fonaudiólogo para limpar a voz e manter um tom de locutor de FM se quiser trabalhar como locutor de FM não veja hoje existem tantas tantas possibilidades inclusive eu faço um convite que eu tenho uma maratona da comunicação de sucesso que é um evento online gratuito que eu tenho um propósito muito grande de levar informações torná-las acessíveis assim como os senhores vivem esse desafio do online do mundo mais enfim acessível à sociedade eu me propus a isso e penso que nem todas as situações precisam de tratamento de terapia de fonaudiologia mas é sem dúvida um grande caminho eu como fonaudióloga defendo aqui que sim mas até desmistificando isso nós não precisamos ter voz de locutores deixemos para eles isso é importante Cida muito obrigado pela sua participação por dividir conosco a sua experiência e também com a sua simpatia conseguiu muito bem expor o tema de uma forma tranquila nós quase que nem vimos o tempo passar tivemos uma grande audiência no youtube e também muito obrigado a todas as ouvidorias todos os participantes que estiveram conosco neste evento de forma online também nosso agradecimento ao desembargador Tito pelo apoio que o TREA nos ofereceu para organizar esse evento muito obrigado ao desembargador Ana Lúcia também em nome de toda a rede de ouvidorias também um agradecimento especial à servidora Maria Dora que se dedicou muito para a realização deste evento muito obrigado ao Domício Prats do cerimonial aqui do tribunal também à servidora Rubiane Creus coordenadora de comunicação em nome de quem agradeço a toda a equipe envolvida muito obrigado a todos até o próximo evento a servidora Dora vai fazer o cerramento exato é que já cortaram a rede acredito a ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná agradece a participação de todos que nos acompanharam de forma online e também a toda a equipe envolvida na preparação do evento nosso agradecimento especial à palestrante doutora Cida Stier e aos dirigentes das ouvidorias integrantes da rede desembargador Edmilson Antônio de Lima ouvidor do Tribunal Regional Eleitoral Desculpe Tribunal Regional do Trabalho da nona região desembargadora Ana Lúcia Lourenço ouvidora-geral do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná procurador de Justiça Ney Roberto Zan Lorenzi ouvidor-geral do Ministério Público do Estado do Paraná doutor Tiago de Azevedo Pinheiro Rochino ouvidor-geral externo da Defensoria Pública do Estado do Paraná doutora Maria Helena Cus ouvidora-geral da Ordem dos Advogados do Brasil Sessão do Paraná estendemos nossos agradecimentos também as entidades parceiras desse evento a ouvidoria do Tribunal Superior Eleitoral na pessoa da juíza ouvidora doutora Simone Trento e ao Colégio de Ouvidores da Justiça Eleitoral na pessoa de sua presidente doutora Micheline de Oliveira Dantas Jatobá o vídeo com esse evento permanecerá arquivado no canal do TRE Paraná para visualização futura boa noite a todos e até o nosso próximo encontro Deu para se dar algumas dúvidas aí? Fechou Obrigado 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 Obrigado